E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, só que mano, tá chovendo aqui em Londrina, tá chovendo muito e eu tenho que sair pra fazer algumas coisas. Então hoje eu vou pegar e vou fazer um daily vlog aqui pra vocês, por quê? Porque eu tenho que sair e eu tenho que ir em outra cidade. A cidade que eu vou é Maringá, é uma cidade vizinha aqui de Londrina. Eu tô indo lá, galera, porque eu vou tirar passaporte pra mim no futuro pegar e ir pros Estados Unidos. Eu tô pensando seriamente em visitar meus amigos que estão se mudando pra lá. Todo pessoal da Breakman aqui do Brasil tá indo pra lá. Então no futuro eu tô pensando em dar uma passadinha por lá pra visitar os meus amigos. Então eu tenho que tirar o passaporte pra poder tirar o visto pra depois pegar e viajar. Pegar o aviãozinho e tchuuu. Mas Mike, por que você não vai aqui em Londrina então pra tirar o passaporte? Por que aqui em Londrina não tinha data próxima pra fazer isso? No posto da Polícia Federal, o passaporte é tirado no negócio da Polícia Federal. Aqui em Londrina só tinha lá pro final de dezembro. Então eu ia ter que esperar até o final de dezembro pra poder tirar só o passaporte. Depois ainda tinha o processo do visto. Então eu peguei, acabei marcando lá em Maringá, que é 100km eu acho de distância. Não é tão longe pra mim poder fazer agora ao invés de esperar mais um mês, dois meses pra poder tirar aqui em Londrina. Então a gente tá indo lá em Maringá pra tirar esse passaporte. Meu Deus do céu. É, tá bom. Gostou dessa blusa aqui? Lembrando, se você quiser uma, você encontra no primeiro link da descrição. Acessa lá e compra a sua. Tem camiseta também e várias blusas dessas. Tá muito top. Vale muito a pena você pegar e garantir a sua, beleza? Bom, agora vamos que vamos, porque eu ainda tenho que passar lá no Bruno, que o Bruno vai junto comigo nessa viagem louca aí na cidade vizinha. Oh my God, que viagem ainda vai na cidade vizinha. Meu Deus. Pronto, já passei aqui do Bruno. Já vou mostrar pra vocês do que que a gente tá. Mas agora não dá, porque tá chovendo muito. Não tem como eu sair de dentro do carro. Não tem como eu mostrar. E ó, eu vou deixar ele na balé pra ele ficar felizinho. Tá de motorista particular hoje, hein, Mike? É, o cara era piloto de caminhão, galera. Quer coisa melhor que isso? Um piloto particular, motorista de caminhão, piloto de CB1000 e tudo mais. O Bruno tá indo junto comigo lá em Maringá, então, pra gente pegar e tirar o negócio do passaporte. Ele, eu não sei se vai tirar agora. Você vai tirar o passaporte? Agora não, mas eu preciso fazer, né? Porque eu não vou ficar pra trás, né? Tá todo mundo indo, eu tenho que ir também, né? Porque eu vou dentro da mala, mas eu tenho que ir. Bom, então vamos nessa. Vou colocar o cinto aqui e que comece a viagem. Galera, não faço ideia aonde que fica isso aqui. Vou desligar a câmera aqui um pouco, porque não pode filmar dentro dos shoppings. De Londrina. E aqui também não deve mudar muita coisa, né? Afinal, a gente tá na cidade vizinha. Então, vamos ver, vamos procurar aqui. E na hora que eu tiver com tudo pronto, eu volto aqui com vocês. Já falei que eu vou voltar com vocês umas três vezes, né? Acabou que vocês terminam comigo. Ô, Bruno. Oi. Tem um cara armado no banheiro, Bruno. Mijão. Deixa o mijão. Galera, a gente terminou ali o negócio do passaporte. Agora eu tenho que esperar o passaporte chegar, pra depois eu ir lá em São Paulo tirar o visto. Mano, isso aí vai ser uma dor de cabeça, porque eu vou ter que ir pra lá e pra cá. Vou ter que ir voltar, mano. Eu tô até vendo. Mas no final, tomara que tudo dê certo, né? Agora, mano. Tá com fome, Bruno? Mais ou menos. Quer comer? Ah, não sei. Por quê? Galera, não é à toa que o Bruno é mago. Toda vez que eu chamo ele pra comer, ele nunca vai. Nunca. Nossa, você não pensa em comida, mano. Ué, você quer o quê, mano? Eu vou pensar em quê? Tem tanta comida, a melhor coisa que tem. E aí, meu querido? Vambora? Vamos pra Londrina ou você quer comer alguma coisa? Eu quero ir pra Londrina, bora pra casa. Vamos pra casa. Bora. Partiu, Londrina. Ó, galera. Vou mostrar pra vocês o carro que a gente vê. Na verdade, é uma caminhonete. Eu peguei e aluguei uma caminhonete pra passar o dia e dar um rolê, tá ligado? Que eu já tinha que vir aqui em Maringá. Então, mano, essa é a caminhonete que a gente pegou. Se liga. Mano, é um S10 2017. O negócio aqui é bruto. Eu não vou fazer um vídeo falando que eu aluguei, que isso e aquilo que vocês não aguentam mais, que eu sei. Eles vão me xingar. O Mike tá falido. O canal dele tá uma merda. Ele só aluga a carro e fica mostrando o carro. Então, ó, a caminhonete, louco. É muito top, mano. Top mesmo. E, mano, ela é muito forte. Muito forte mesmo. O negócio é da hora. É da hora. Só que, porém, é a versão mais básica. É a versão mais vagabunda da S10. Mas, mesmo assim, o negócio é zica. Eita. Multiplica. Bom, agora, então, agora que meu coração já bateu mais forte. Vamos sair daqui e vamos lá pra Londrina, que a gente tem umas coisas pra fazer lá. Tio, agora é rapidão, né? Tá lá. Eu acho que demora aí uns 50 minutinhos daqui até lá. É rapidão. É muito rápido. O bichinho tá zero a 600 quilômetros rodada, rapaz. Novo. 600, eu peguei com 400 e pouco hoje. Andou pra caramba, então. Porque tá com 600 e 10. Andou 100 quilômetros. Um pouquinhozinho, ó. Liguar, pelo amor de Deus. Isso. O painel dela é uma bosta, mano. Olha que painel simples. O painel da Ranger era muito mais zica. Era muito mais zica, mano. A Ranger, eu acho que a Ranger é muito mais foda que essa S10. S10, Ranger. Bora, partiu? Partiu. Mais 100 quilômetros agora? 50 minutinhos. Rapidão. Pelotão de fuga, né, moleque? Tá ligado? Rápido demais. Chegamos, meu filho. Falou. Pô, nessa daqui tava chovendo. Olha aqui o tempo, jeito que tá. Agora já tá mó sol. Essas previsãozinhas tá meio esquisita, né? Tá, né, mano? É, galera, cheguei. Mano, tô cansado, galera. Tô cansado porque ontem acabei indo num motel, sabe? Vocês viram aí que me vinguei de um cara aí. O cara tava xingando. Tem que se ferrar mesmo. Tem que se... Ó. E acordei cedo, tá ligado? Pra pegar e ir lá buscar a camanete. Pra gente ir lá em Maringá. Mano, eu vou pra casa. Eu vou dormir um pouco. Falou, Bruno. Falou? Tchau. Tamo junto. Bom, galera, eu cheguei em casa e eu dormi. Mano, eu tava muito cansado por causa da viagenzinha lá pra Maringá. E lembrando que um dia antes... Não, quer dizer, uma noite antes, né? Foi aquele vídeo que eu trollei o hater, mano. O hater lá da Mina, tá ligado? E, mano, nossa, eu tava muito cansado, velho. Eu deitei na cama ali. Eu apaguei, galera. Eu apaguei mesmo. Eu dormi demais, demais, demais. E, bom, eu tava lendo os comentários do vídeo, mano. E tem muita gente brava comigo. Tudo que eu faço, o negro fica bravo. É incrível. É incrível. Mas, muita gente gostou do que eu fiz. De pegar a namorada do cara que fica falando mal de mim e levar lá pro motel. Mano, tem que fazer isso aí mesmo. Mano, eu sou contra esse negócio de pegar a mulher dos outros. Eu sou contra. Mas, em outras situações. Tipo, a mulher do seu amigo. A mulher do seu colega. A mulher do seu conhecido. De outro fulano. Mas, o cara ficava falando mal de mim. O cara ficava falando que meus vídeos eram fake. Ficava falando que as minas que apareciam nos meus vídeos eram isso, eram aquilo. Eu falei, ah, é? Então, já que você tá afirmando que é tudo armado. Beleza, irmão. Vamos pegar e vamos dar um troco nele. Foi isso que eu fiz. Eu não agi de má fé. Eu não sou desse tipo de pessoa que vê uma mulher com namorado na rua. E fica mexendo. Fica adicionando mulher que tem namorado. Conversando, entendeu? Eu não faço isso. Mas, esse cara, ele mereceu, mano. E você também que tá protegendo, mano. Sério. Toma cuidado. Porque eu não posso pegar sua namorada. Mas, eu posso dar um jeitinho de te, ó. Entendeu? Então, mano. É, mano. É a luta contra os haters, galera. Ultimamente, o canal andou passando aí por várias dificuldades. E eu vejo que tem muita gente que reclama. Muita gente que elogia. E esse pessoal que reclama, geralmente, eles não só reclamam de vídeo da interesseira. Vídeo do mendigo. Vídeo do namorado da interesseira. Eu já peguei, já vi por histórico de mensagem. De pessoa me mandar mensagem botando defeito no carro que eu aluguei. Esse tipo de pessoa é o mesmo tipo de pessoa que passa uma semana, me manda mensagem de novo reclamando de outra coisa. Ou seja, esse tipo de pessoa só reclama, mano. Tudo pra ele. Nunca vai tá bom. E é o mesmo pessoal que comenta esse tipo de coisa aqui no vídeo. Então, ó, pra você aí, reterzinho, beleza? Que, com certeza, tem vários aqui no canal ainda. Pelo jeito, muita gente não desistiu, não é mesmo? Mano, a gente só fez o que tinha que fazer. Meu serviço tá concluído, soldado. Haha! Eu honrei o batalhão de loucos da cabeça 021, mano. E daí, mano? Você tá bravo aí, filho? Você tá bravo aí por quê? Tá bravo por quê? Me diz. Não é você, não é verdade? Então, você tá bravo? Tá bravo por quê? Relaxa. Bom, galera, isso aí é um rolo, mano. É um rolo. É cada dia uma coisa nova que acontece, sabe? É fazer vídeo aqui pro YouTube, mano. Tem hora que é muito complicado. Porque dá muito problema. Dá muita coisa errada. Dá muito B.O. Tem muita gente invejoso, sabe? Quando eu tinha 10 mil inscritos, eu não tinha gente invejosa ao meu redor, querendo me feiar. Agora eu tenho. Então, eu tô aqui na guerra pra lutar mesmo contra esse pessoal que quer me ver pra baixo. Não vai me ver pra baixo. Eu vou continuar firme e forte aqui pra tá sempre alegrando muita gente, entendeu? E, mano, se você me odeia, você não é bem-vindo aqui. E, bom, eu sei que é difícil agradar todo mundo, né? Mas tem um pessoal aí que é louco de verdade, mano. Não é nem louco da cabeça. É louco de... De churupita mesmo. Sei lá que bodega que é essa, tá ligado? Zoado demais, mano. Então, eu tô em paz, galera. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like aí, beleza? Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve. Ajuda a gente a chegar a 4 milhões de inscritos. Se inscreve aí no canal, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, é nóis. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí